Música Peraí, peraí, peraí O fato de eu querer ter minha própria vida quer dizer que eu não seja um jovem? Um adolescente? Uma pessoa? No mínimo um cidadão? Eu não sou uma criança Eu já estou cansado Sempre a mesma desculpa Olha a idade dos seus irmãos Eu estou me sentindo deprimido Sei lá, abduzido Fora que eu estou me sentindo um pouco gordo E o mundo, mãe O mundo exige a beleza Se você não acredita em mim Vê lá no meu Instagram Ontem eu postei uma foto Somente duas pessoas curtiram Ah não Eu estou vivendo a fase dos meus 13 anos Ó Não dá pra resolver isso em família, tá? Não dá E nem com a minha amizade Mãe Você precisa pagar minha terapia